Uma briga entre vizinhos e parentes resultou em uma tentativa de homicídio no fim de semana na região do Vale do Rio Doce. A ação criminosa foi registrada no bairro Estrela Dalva, em São João Evangelista. Eu tô falando que a violência tá lastrando pra todo lado. Alessandra Garcia chega com detalhes. Alessandra, nós estamos bem na divisa aqui do Bom Dia pra Boa Tarde, 11h59. Bom dia pra você, a informação. Ei, Nico, bom dia e boa tarde pra você, pra todo mundo, uma excelente semana pra todos nós. Nico, a polícia não informou qual seria o motivo dessa briga que aconteceu lá envolvendo parentes e também vizinhos. Mas informou que no momento lá da confusão, em um dado momento lá, uma pessoa jogou uma pedra na cabeça de uma outra que então revidou com tiros. Essa pessoa que foi atingida com os disparos, essa pessoa foi socorrida ao hospital aqui de Governador Valadares. A gente não sabe o estado de saúde porque, como já é de prática, o hospital não divulga, né, informações do estado de saúde dos pacientes, a não ser pra família dessas pessoas. E conforme a polícia, no meio lá da confusão, havia inclusive outras pessoas que estavam armadas. Porém, nenhuma outra pessoa, né, nenhuma delas resolveu usar a arma, né, se controlou lá e ficou apenas nessa pessoa que atirou. De acordo com a polícia, um dos suspeitos de envolvimento nessa tentativa de homicídio foi presa, né, aliás, foi preso, né, um desses suspeitos. E outras pessoas aí que têm também indícios de envolvimento nessa situação, nessa confusão aí, nessa tentativa de homicídio, estão sendo procuradas pela polícia. É com você, Nico? Obrigado, Alessandra. Meu Deus do céu. Briga entre vizinho, né, vizinho e parente, a confusão, olha, olha. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? É tragédia, né, porque todo mundo, todos se conhecem aí, né? São João Evangelista é um lugar também pequeno onde todos se conhecem. É triste falar desse raço de violência em nossa região, né? Obrigado, viu, Alessandra.